Seu destino está à esquerda Tem carro, é verdade Mas é muito estreitinho, gente Pra que fizeram só uma... É eu, hein? E aí, caramba, dá de ir em carro pra cá mesmo Tu tá vindo, cuidado pra não cair no lago Não vai a outra pista É, se vir em carro tu... Tu acha que pra descer é por outro carro Não, por aqui não é É por aqui mesmo, eu não tô conseguindo filmar não Gente do céu Eu acho que tem que ir assim É, vai indo a outra pista Gente Fiquei nervoso Vai dirigindo como tu sabe Gente do céu, é muito pequeno Mas eu não tô entendendo não Não sei o que tá certo Eu não entendi nem Chegando... Vai subir a vinha pra cá Pode não E tá achando estranho o carro subir Tá, tem sinalização Tem foto realmente lá em cima Mas tu tá vendo que tá tendo... Tem coisa só pra ir Acho que ele tá descendo Não, é tudo por aqui Fiquei nervoso subindo aqui, ó É, sinal que tu aprendeu a dirigir, amor Não, não é nem aprender Não, é sinal que tu já sabe dirigir, quer dizer Conseguiu subir a Serra do Saubau Ah, mano, eu tô nervosa Não, agora... Não deu, agora não, agora sai de boa Não, agora sai de boa Olha só aquele carro lá, gente Bora ver o rio, olha Onde você tá chegando? Será que é aqui que entra a carro? Meu Deus do céu E agora? Vou até...